Começa nesta quarta-feira o segundo seminário de saúde mental. Entre os temas que norteiam o evento estão a saúde na vida acadêmica, o suicídio e a dependência química. O Luiz Vieira é psicólogo e um dos organizadores do evento, vai nos explicar um pouco mais sobre a programação. Luiz, temos um dia todo de programação nesta quarta-feira, como é que as atividades estão divididas? Então, o evento começa às 8 horas da manhã, nós temos uma abertura, e a partir das 8h30 começam as atividades. O Casa 4, ele tem uma população mesclada, então nós atendemos servidores e estudantes de modo geral. Então, nós tentamos mesclar as atividades, as temáticas também, tanto que nós começamos com uma temática trabalho e saúde mental. Então, a primeira atividade a gente imagina que contempla bem as demandas do servidor. Aí, a partir disso, nós temos uma atividade voltada para o estudante, saúde acadêmica e saúde mental. E à tarde, nós temos uma temática sobre dependência química e também sobre suicídio. Por que suicídio? No ano passado, nós fizemos no mês de setembro. Nós aproveitamos o mês de setembro, que é dedicado à prevenção do suicídio, né? E, como esse mês a gente conseguiu fazer em outubro, mesmo assim a gente achou importante manter, até pela proximidade com o mês de setembro. E é uma demanda que a gente tem muito no Casa 4. Então, a gente achou importante manter, mesmo não sendo mais o mês de setembro. E ainda dá tempo de se inscrever? Sim, ainda dá tempo. Nós não encerramos as inscrições. Elas podem ser feitas até a véspera, até hoje. E acredito que, mesmo que a pessoa não tenha se inscrito, se ela quiser vir amanhã, ela vai poder acompanhar as atividades, sim. Porém, os certificados são apenas para aqueles que se inscreveram. E é de graça também? É de graça, é gratuito. Legal, obrigado pelas informações. Lembrando que o segundo Seminário de Saúde Mental começa nesta quarta-feira, às 8 da manhã, no Amfiteatro de Ciências Agrárias, aqui da UFPR. Outras informações você pode acessar pelo portal da Universidade.